Olha, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Ela quer balonzada, brota na base pra sentar na vara Deixa o saco tá molhada, com essa bunda XL me pedindo o tapa Não para safada, fudendo e fumando fazendo fumaça Já mostra que sabe por cima que a vaga Tu não faz, tu já tem essa cara de safada Puxando seu cabelo é só uma acertada Prova o seu corpo como se fosse a última bala Aqui concorrência nunca leva a nada Tente me alcançar já que nada me para Fudendo inimigos na onda da bala Liblando igual Neymar pode ser para 10 e a faixa Eu jogo a rede, a piranha que abraça Ela quer balonzada, brota na base pra sentar na vara Deixa o saco tá molhada, com essa bunda XL me pedindo o tapa Não para safada, fudendo e fumando fazendo fumaça Já mostra que sabe por cima que a vaga Tu não faz, tu já tem essa cara de safada Puxando seu cabelo é só uma acertada Prova o seu corpo como se fosse a última bala Aqui concorrência nunca leva a nada Tente me alcançar já que nada me para Fudendo inimigos na onda da bala Liblando igual Neymar pode ser para 10 e a faixa Eu jogo a rede, a piranha que abraça DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Na base pra sentar na vara, deixa o saco tá molhada Com essa bunda XL me pedindo o tapa Não para safada, fudendo e fumando fazendo fumaça Já mostra que sabe por cima que a vaga Tu não faz, tu já tem essa cara de safada Onde chega